Olá irmãos, nós estamos aqui na Praia do Centro Na Praia do Centro aqui Ele está até descansando um pouco, vendo a paisagem aí, onde ele está É, isso aí Aqui é a Praia do Centro aqui Aqui é um paraíso Um paraíso, é uma maravilha de Deus Você vinha ver a beleza aqui, a praia, a coisa linda Olha os barcos, os barcos são aqui Um barco de pesca, então as pessoas ali na praia Rimbau, é? Está vindo lá de Rimbau Então, está sentado assim Aqui são as pessoas Estão mandando agora para lá? Estão mandando a cama para pegar e encher O número está pegando Está? Está Maravilha de ter uma imagem ali Uma estátua Lá fora Está vendo? As imagens ali As pessoas tomando banho Então é isso pessoal A praia aqui é uma maravilha E as pessoas gostam de vir para cá Passar o tempo Entendido? Ali Vamos passar por essa pedra aqui Ali Aqui dali é o que irmão? Hotel é hotel Hotel, né? É Marzinho Rousada, né? Rousada, é bar, é tudo Tem tudo aqui pessoal, tem tudo O que você procurar aqui na CIPA tem É a maravilha A maioria dos turistas vem para cá Principalmente pessoas de O lugar caldo, o que tem no mestre É Depois eu vou dar vontade Eu vou dar vontade Ficelar na mão Não acontece nada Bom dia Não acontece nada Olha o senhor aqui A gente está na barraca As barracas são colocadas aqui Para as pessoas ficarem à vontade Vendo essa maravilha aqui Segura aqui Olha aqui Uma estátua ali De perto do meio da praia Está vendo? A protetora dos pescadores A protetora dos pescadores Mas para nós que somos gestão Isso nos convém, não A gente já tem um protetor Já que é Deus A gente dá as barracas ali Para as pessoas ficarem à vontade Tem um restaurante, irmão? Caxanga Olha o nome Caxanga Quando as pessoas ficarem à vontade Lanchando, almoçando E aqui é uma maravilha, pessoal Eu gostei, irmãos Daqui Não é Pela primeira vez Primeira vez, né? É Não é que eu seja matuto, mas É coisa linda desse lugar Lugar muito organizado Uma maravilha Olha Tem um hotel ali Não sei se é um hotel Se eu não me aluga-se Tá vendo? Tá bom, né? Já vimos Muitas coisas boas Eu vou parar por aqui, pessoal Era bom se esse vídeo fosse colocado no... Na internet Para as pessoas verem Era Facebook Para as pessoas verem Rio Grande do Norte Um lugar chamado Pipa Olha que coisa linda Pronto, só isso mesmo Lá em cima fica o sombra e a água fresca Lá em cima fica o sombra do... Da... Sombra e água fresca Sombra e águas... Águas frescas Tá bom, pessoal, parar por aqui